Se meu pai é algum, algum, vencedor de demanda... Fala seus papafixas! Pra quem não me conhece, eu sou o Bico Gamer E se você é novo aqui no canal, mano, seja muito bem-vindo Tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta Fire, mano Às 18 horas da noite, beleza? Bora jogar aqui esse evento que saiu, mano Que na verdade é um evento já repetido, tá bom? Ele não veio tantas vezes assim Mas acho que veio umas duas Essa daqui acho que tá sendo a terceira vez, fechou? Então bora jogar essa bagaça aqui, mano Hoje a gente tem bastante coisa para debater, galera Primeira coisa, essa mesa aqui é bonita, hein, mano Ah, por favor, pensei que tinha pegado Ah, é nove bolas, mano Não acredito que é nove bolas, pô Já tô retrospectivo Eu não sabia por que vocês não contaram pra mim Que essa bagaça aqui é nove bolas, pô, mano Ah, não acredito nisso Mata nove Nossa, bico, você é um profissional Como acabaram a partida em dois segundos, mano Eu sou um pop play, mas pop play todos os pop play, mano Agora essa falta dá vitória pra mim Ah, killer Mano, se liga, rapaz Você acha que o bagulho pá, não sei o que lá, não sei o que, mano Ah, sai daí, velho Galera, é o seguinte Enquanto o killer enrola aqui Presta atenção na minha jagular aqui, mano Mano, eu preciso que você Preciso de 150 humildes, mano Eu vou tá deixando esse vídeo aqui, ó Na tela final, beleza? No final desse videozinho aqui Eu preciso que 150 pessoas assistam esse vídeo, tá bom? Porque o YouTube não... Como que fala, mano? Não divulgou pra tanta gente Então tá com pouco aviso Eu quero chegar pelo menos em mil, tá bom? Então no final desse vídeo Eu vou tá deixando uma tela final com esse videozinho aqui Eu preciso que vocês assistam Fechou? Posso contar com vocês, mano? Então é isso Bora lá nessa bagaça aqui Só por causa disso, mano Vamos matar essa daqui de primeira, ó Poucas ideias pra vocês caras aqui de 9 bolas Pô, hoje eu tô inspirado, ó Aí vai matar 9, mano Mata 9, mata 9 Olha só, quase Beleza, amarelinha parou ali Um cocô, né? Mas tá suze, mano Será que essa bagaça passa aqui? Pã, ó Joga aqui, ó Nossa, faltou feijão, bicho Vai mais um pouquinho Beleza, mano Não tinha muito o que fazer Galera, tô retrospectivo da vida Não é possível Falaram que os hacks iam acabar Ontem entrei em Burning Plates Com a minha continha aqui Master Braster, né? Mano Vocês acreditam Que isso? É minha internet tabucada? Mano Entrei em Burning Plates, galera Quatro partidas sem hack Ganhei as quatro A quinta partida sem hack Eu parei Fui fazer um rango, né? Que eu sou um cara aprendado, mano Fui fazer um rango Quando voltei pra jogar de novo É hack, hack de novo Mais uma vez Eu peguei hack E hack outra vez Falei, ah, mano Acabou Devia ter aproveitado Então, tamo falando Que os hacks iam acabar Não sabemos Certo? Temos que esperar Mano Eu sempre Coisa essa parada aqui Tudo errado, né? Então, galera Não sabemos Se os hacks iam acabar, né? Mas, tá de boa Eu tive um sonho Hoje, galera Que eu não sei, mano Eu preciso Ah, ferrou, mano Nossa Tô lascado Vou perder pra esse cara Agora Quer ver, mano? Ó, ó Tomara que não tenha força Jesus Me ajuda Jesus Por favor, mano Não tenha força Ai, se Perdi, mano Isso Se ele fizer isso Eu acho que não vai Faz isso, mano Faz isso Que vai repicar Não vai no bagulho Ó Mano Esse cara aqui Foi boba lherd, mano Falei Eu avisei ele Vocês viram, né? Cara, tá me irritando Isso aqui, mano Essa parada aqui Não fica certa, velho Eu avisei ele, mano Não faz isso Não faz Por que que você vai fazer? Ah, lembrei Por que que eu não gosto Dessa mesa As caçapas É escura E o meu zóio Já é bugado, mano O bagulho ainda Pá, não sei o que Fica lá Pã, pã Pá Então, galera Tive um sonho, mano Muito retrospectivo Da vida, de Eu sonhei com meu pai Só que o meu pai Não era meu pai Meu pai era outro pai Ainda Falei Ué, mano Não entendi E o meu pai era gêmeos Ou seja Quando você tem um pai Que é gêmeos São dois pais Com a mesma cara Você tem dois pais Um pai e um tio Eu fiquei retrospectivo No sonho Falei Irmão Se coisa Ó, rapaz Não te conheço Como que você é meu pai Beleza Bora, galera Vamos jogar mais uma aqui Falei Irmão Firmeza, né Eu tava lá assim Camisa Tudo bombadão, né Mano Falei Irmão E aí E aí Ele falou Vamos lá tomar um suco Eu falei Bora, cara Ele foi lá Me levou pra tomar um suco No meio do caminho Ele falou que ia pagar Eu falei Mano Tô sem dinheiro Tô duro, rapaz Ele falou Não, relaxa que eu pago Falei Falei Firmeza, então Já que você vai pagar Bora Cheguei lá No meio do caminho O cara falou Então, você vai pagar, né Falei Irmão Falei Que tô sem dinheiro Eu filho da mãe Aí que eu vi Que era meu pai mesmo Pão duro, mano Igual eu Aliás, eu sou igual ele No caso, né Aí eu falei Pô, irmão Mas faz Que lá Isso aqui Pão Dele queria saber O endereço No lugar lá, mano Ele falou Ah, então Fala teu endereço Pão Porque, sei lá Era como se fosse Um seguro Um seguro, mano Pão seguro De três real Pra comprar um suco Falei Mano Não sei onde eu moro Não sei o endereço Mano Eu moro com a minha mãe Tá ligado O mais dauseiro De todos sou eu Mano Cerrou, galera Como que eu vou pegar Essa bolinha alaranjada lá Bolinha vai certinho Por favor Não Atrás da verde Não Mano Qual que é Probabilidade Por favor, né Mano Vai bater aqui Vai bater aqui Ó Ah Mereci Ter caído Por favor Retrospectiva E para Certinho Atrás de outra Bolinha Né, mano Poderia parar Antes Depois Na caçapa Mas não Ela para Certinho Esse ficou Retrospectivo Não Alguma coisa Não Galera Uma dica Que eu sempre Dou essa dica Nos vídeos Quando vem Um Street Aproveita Mano Joga Pega Quantas anéis De um Street Você conseguir Porque 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 você vai Mata Mata Oito Oito Mata Nove Né Porque você vai Conseguir Completar o Poupés Rapidex Mano Tá ligado E você pode Também trocar Por caixa De Caixa Especialista Então Ah Falando nisso Deixa eu clicar Aqui nos tacos Eu quero mostrar Para vocês Se der tempo Olha Galera Eu preciso Comprar um celular Novo Ó Deixa eu Achar aqui Para vocês Cadê o bagulho Aqui ó Se liga galera O taco buraco negro Vai para o nível Máximo Deixem aqui Nos comentários Se vocês querem Que eu grave um vídeo O pan desse taco Aqui para o nível Máximo Fechou Comentem aqui Sei lá mano Comenta assim Hashtag Quero o vídeo Do taco buraco negro É isso mano Comentem assim Fechou Ó Errou Nossa Na verdade Ele nem tentou Acertar a tabela Né Ele tentou Acertar nove Mano Não faça isso Pequenos Gafanhotos Vocês não podem Fazer isso Ó galera Pã Joga aqui na mãe Ó Joga aqui na mãe Feitinho aqui Para a bolinha voltar Só um pouquinho Sussi Paca Tem uma roxinha Depois da roxinha Qual A laranjada Né Então já está Ixi Bico Gamer Você se lascou Maluco Ah mano Pior que a laranjada Ó Joga aqui então Na mãe Ó Sai da frente Bate na branca Nossa Mano Kiss Shot Mano Vocês já ouviram falar nisso Kiss Shot Ah Pelo amor de Deus Vocês acham que eu ia errar aquela bolinha Mano Tudo planejado Se vocês Ó Falo nada Para vocês Se vocês Desconfiaram Mano Não desconfiem mais Mano Vocês acham que eu ia errar uma bagaça dessa Beleza Para a próxima É uma roxinha Bico Você está muito Eufórico hoje É galera Sei não Mano Galera Ai mano Não sei Cara Estou retrospectivo Aqui a gente joga na manha Pá Tem uma bolinha preta Ali Pá Marco Vou acabar fazendo coisa errada aqui E vou passar vergonha Então coloco esse efeito aqui Ó A bolinha seguir E já é o express Eu ia acabar errando Mano Eu vou perder uma partida dessa daqui Por bobeirinha Claro que não Né Aqui até Pá Se pampam Não Se pampam A gente vai jogar reto aqui mesmo O negócio é ganhar Porque é assim Mano O que importa É o que interessa Fechou Ganhamos do Michael Agora que eu vi Mano O nome do cara é Michael Michael Rubio Só que Michael meio M Aí tem aquele tracinho Cole Tá ligado Ó Youtube Não é C.U Mano É Cole K.O.L Porque o Youtube Galera O Youtube Você fala alguma coisinha assim Já não é family family Tá ligado Firmeza Ó Estou com o meu amuleto da sorte Aqui hoje Mano A Pipinha Conhece a Pipinha É isso Vamos ver o que que Mano Olha o nome desse cara Match Como assim Match Rapaz Tá de treta Comigo Irmão Galera Enquanto esse cara Que se enrola Mano Presta atenção Aqui em mim De novo Eu tô com Tô com 24 Tô com 24 membros Aqui no canal Eu preciso De 6 Membros De mais 6 Membros Pra mim Adicionar Um emoji Então Se você puder Ajudar É 1.99 Por mês Mano Apoie o canal Cadastre o cartão E já era Não precisa nem se preocupar mais Beleza Vou deixar um bannerzinho Aqui pra vocês Vocês vão ter selo personalizado E emoji personalizado Na hora que vocês comentarem Aqui no canal Tá bom Então apoie o canal 1.99 Por mês O link Vai estar na descrição Do vídeo Ou no comentário Fixado Tá bom Eu sempre esqueço De falar isso Mas agora eu falei Rapaz E só porque Você vai Ativar o esquema Membro Eu vou ganhar Essa partida Aqui pra você Tá bom Só pra você Pensar assim Pô mano Bico é gente boa O cara grava o vídeo Certinho Todo dia Ele não deixa faltar E ainda ganhou a partida Pra mim Eu vou me tornar membro Porque esse cara merece Tá ligado Sempre escuragem Mano Eu vou jogar aqui Só na manhã do gato Tá ligado Beleza Só que aqui Eu já me lasquei Ah mano Ferrou galera Porque aquela bolinha Alaranjada Vai dar pra pegar Mas a verde Tá cunhainhain Tá ligado Cunhainhain Então Essa bolinha verde Ali Tá de arte Eu não sei O que eu posso fazer Aqui pra catar Essa bolinha verde Tem que fazer O efeito Monster Brafter Aqui ó Beleza Essa verdinha Passa lá embaixo Vamos ver Passou 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 mano Não consigo enxergar Caramba Muita claridade Galera Vai ter um dia Que eu vou ficar Tão retrospectivo Que eu vou gravar O vídeo Caramba Fui corajoso Eu vou gravar Um vídeo Tudo escuro Aqui no bagulho Que daí Eu vou estar jogando Igual um pop play Tá ligado Porque é horrível A luz é bem aqui em cima E pá E a claridade Essa mesa já é escura E pá Entendeu Então é horrível Por favor Joga aqui ó Pra bolinha ficar aqui Pra baixo mesmo E é isso Nossa Bico Você não vai fazer tabela? Eu não Galera Prestem atenção A partida que Pede pra fazer tabela Não pede Então Não queira ser um pop play Diferenciado Mano Faça o básico Que funciona Já falei pra vocês Entendeu? Se o jogo Pede uma tabela Faça uma tabela Se não pede Não faça A não ser que você Precise fazer Você não fazer tabela Não significa Que você não sabe Você está guardando As tuas habilidades Mano Entendeu? Agora Se você ficar trancado Ou precisar fazer uma tabela Aí você Tá ligado? Tira a carta da manga Mano Agora aqui ó Mano Deixa o like Porque agora eu vou derrubar 9 Ó Ó Ó É triste É muito triste Cara Como que isso acontece comigo Eu nunca derrubo 9 Quando eu derrubo acontece isso Mano Ficou retrospectivo Mano Quase passou Mas passa de tabela Na esquerda lá em cima Aí não passa irmão Ele vai dar uma pancada Ó Sabia que ia ser pancadinha Só não fica Mano Se esse cara Ai velho Ficou retrospectivo Ó Aqui não tem nem Não tem o que você fazer Nessa parada Vou tentar matar 9 Ó Ó Mano O cara Fica trancado E joga E tranca você E tranca o outro E tranca todo mundo Ficou retrospectivo Como que pode? O meu fala pra vocês O jogo Ele para certinho A bolinha ali Pra trancar você Mano Não tem o que você faça Entendeu? Não é que existe Tá bom né Fazer o que? Mas esse cara Tá jogando meio doido Nível 209 Tá jogando igual a cara dele Mas ainda ganhou Ah mano Eu fico retrospectivo Sinceramente Vamos jogar mais uma aqui Que o bagulho tá louco Tá ligado? Fico triste Beleza Tamo aqui o barril Não é barril Bico Mano Agora hein É agora ou nunca mais Mano Agora a gente vai pôr Esse veitinho aqui ó Ó Derrubei a 9 E não fui de branca Ah Mas eu acertei Mano Pelo menos eu derrubei Pelo menos eu não fui de branca Né O cara ficou trancado Suave na nave Quando tá assim Eu fico feliz Entendeu? Porque eu sei Que eu vou ter a chance De jogar de novo A não ser que ele faça Uma lambança aí mano Ih Tá ligado? É Bico Você estava certo de novo Ele fez uma lambança Ó Meus irmãs Agora o bagulho é o seguinte A gente vai ter que jogar aqui Tá ligado? Eu quero desbloquear esse jogo assim ó Então vai bater na borda Vai voltar Ixi Joguei errado Não Não me deixa trancado o jogo Por favor mano Vou dar uma pancada aqui Meus irmãs Que vocês não vão nem ver A cor da bolinha Ó Ó Mata nove Mata Mata alguma coisa aí Por favor cara Ó Firmeza mano Deixa Já disse Mano Nove bolas Eu falo pra vocês Mano Nove bolas É sorte galera Ah não Nove bolas Não é sorte Mano Duvido que não é sorte Mano Eu duvido Quinze vezes Mano Vamos ver quem é Esse maluco aqui Da onde que é Esse cara Holanda Eu perguntava aí O holandês Tá ligado? O holandês mano Holandês voador Beleza Joga aí mano Joga fraco Que a bolinha branca Vai ficar lá embaixo Tá ligado? Aí você se lasca mano Vai Ó a chuva galera Nossa Tá um calor aqui mano Comentei aqui Aonde vocês moram Tá muito quente Yes or no Galera Esse cara que ganhou Não teve jeito Seguinte Eu vou tá deixando aqui Em primeiro então O videozinho Que eu pedi ajuda De vocês Tá bom Assistam Assistam esse vídeo Eu preciso de 150 visualizações Mano Dá uma moralzinha Tá bom Assistam e comentem Fechou? E o videozinho de baixo Mano Quem quiser se divertir Assista o video de baixo Beleza? Um grande abraço A todos vocês mano Um ótimo fim de semana Pra vocês E tamo junto Seus bicudão Até o próximo videozinho Fui! E aí